E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Deixa eu ver aqui, muita gente mandando mensagem, já já eu leio algumas por aqui. O Mike Tardelli mandou tu contar uma resenha de Cabo Friense, mano. O que é isso? Ele sempre tem que dar uma pensada, porque tem uma galera envolvida. Cabo Friense, pô, os jogadores foram, pô, os moleques foram pra lá. Uma outra realidade, né? É, Cabo Friense é pequeno, né, irmão? Mas é sacanagem, verãozão, então estoura ali, bombando ali, um bocado de bombonzinho ali, pô, né? Fera, fera, fera. Os caras chegaram lá, os moleques do Rio, falei, irmão, é o seguinte, aqui é pequeno, o presidente manda na cidade, sabe de tudo, hein? Aí tinha um tal de camarote da bola lá, uma baladinha lá. Camarote da bola. Aí os moleques foram. É, o camarote da bola, os moleques foram. Pô, mas deram o carrinho na mulher do diretor, irmão. Não era mulher, né? Pessoalzinho. Só que o cara, pô, tem ciúme, né, irmão? Tem ciúme, o cara é casado, mas tem ciúme do pessoal. O cara não quer dividir, né? Não, o cara não vai comer o bolo todo, ele quer comer a fatia dele, mas quer ficar curto que o cara vai comer a fatia. Aí, pô, os caras cantaram a mulher do cara na balada aí. Pô, meu irmão, eu não morava, eu morava no apartamento, reunião na pousada aí. Leandro, tem que estar presente, tem que estar presente. Meu irmão, eu não tenho nada a ver. Se vira aí. Não, pô, o diretor veio aqui, reuniu os caras aqui, quer mandar os caras embora. Aí eu falei, mas o que que aconteceu? Aí os caras, falei, fala logo o que que aconteceu. Pô, não, a gente tava na baladinha, cantando uma mulher e, pô, não tá escrito aqui, mulher de fulano. Eu falei, irmão, segue o bala, eu vou chamar o cara, eu vou falar, pô, com todo respeito. Pô, os caras não sabiam que era teu pesuco, caralho. Não, mas é sacanagem. Falei, pô, irmão, tua mulher tá dentro de casa, pô. Deixa os caras, os caras finalizaram. Não, então pronto. Se finalizar, se você largava, não. Não, não, eu não tenho sentimento. Tem sentimento. Contrata o grupo e torna o sentimento, irmão. Já dizia o outro, não se apaixona que é cara. Não se apaixona que é cara. Aí, pô, tinha que contornar a parada toda lá, mas aí no final deu certo. Não, o cara não... Sentimento. Mas contornou. Contornei, contornei. Matou eu? É, você é o conciliador. É, pô. E todos os clubes que o bicho já passou. E não sobe um rebote pra mim, irmão. Segunda bola ali. Aquela ali, entendeu? Ali, o mundo. Pô.